e fala aí pessoal beleza com vocês é assim de volta e hoje aqui no site do olhar digital eu tô tendo a informação aqui que a microsoft liberou uma grande atualização tá o windows 10 agora em outubro como diz aqui ok é o que é que vai mudar vai mudar a questão do menu iniciar como já falei em alguns outros vídeos meus aqui né já falei sobre como mudar para esse novo menu iniciar né eu tenho um vídeo no canal que ensina a mudar para a nova versão do menu iniciar né que envolve aí os blocos mais dinâmico mais bonitinho como você pode ver aqui nessa demonstração do antes e depois fica muito mais top né o antes e depois né então eu achei que ficou muito da hora então além deles mudarem isso nessa atualização agora é mais recente de outubro que vai vir devagar não vai vir para todo mundo ao mesmo tempo tá daqui a pouco eu explico porque além de mudar o menu iniciar vai estar mudando a questão do alt tab da máquina tá eu fazendo esse auto sabe aqui eu acho que vocês não conseguem ver por causa do meu sistema de gravação mas aquele a segurando o áudio apertando tab você vê uns com os quadrados do que já tá aberto né os programas e aplicativo que tá aberto e agora vai poder ver também as abas né do navegador lembrando que é para o navegador é de tá você tem várias abas aberta quando você der alt tab além de ver os programas e aplicativos abertos um do lado do outro para você e alternando com segurando alt e apertando tab você também vai poder alternar entre as as guias né as abas guias abertas do seu navegador isso vai facilitar demais vai ficar muito da hora é fora isso é o motor aqui é que fala do motor gráfico né o ed para motor chrome chrome já vai vir de padrão né pré-instalado a atualização como eu falei antes a atualização não vai vir para todo mundo ao mesmo tempo eles vão estar levando é atualizando aí o pessoal devagar bem devagar porque porque isso porque isso evita até de tipo ver um bug e aí todo mundo já atualizou imagine aí ele fala aqui um bilhão de pessoas imagina um bilhão de pessoas atualizar todo mundo ao mesmo tempo o primeiro que vai ficar lento vai ficar ruim a questão do download né não vai ser uma atualização muito boa para todo mundo ao mesmo tempo e segundo que tiver um bug no meio do caminho ou um bug depois que você está lá tudo é vai ser um bilhão imagina um bilhão de pessoas com o mesmo bug aí o que acontece se uma boa parte ou uma partezinha uma fração dessas desses usuários está lá se tiver algum problema sendo reportado vai poder se corrigir antes de passar essa atualização para todo mundo beleza e outra coisa que vai vir também nessa atualização de de outubro né do windows 10 que além do do menu iniciar além da questão do alt tab que vai poder alternar entre abas do navegador também além do aplicativo apps e abas do navegador é vai vir também a questão do refresh de monitor que seria a taxa de atualização do seu monitor você vai poder usar ela no caso usar não vai poder alterar a taxa de atualização do monitor através do próprio painel de controle não vai precisar o painel de controle da da nvidia beleza aí no canal tem um vídeo que eu explico e falo sobre essa atualização que vai vir em breve que a questão da taxa de atualização do monitor que vai ser feita aqui no próprio painel de controle tá é eu já ensinei como é que você chega lá nessa parte né sistema é vídeo configurações avançada de tela ela vai estar aqui tá aqui vai ter o botãozinho que vai poder mudar a taxa de atualização do seu monitor né que tem 59 hertz 60 hertz para poder alterar aqui então da hora isso então fica essa notícia pra vocês é uma notícia interessante porque pra você que o indo usa windows 10 uso original né você é que a fala tanto de bug a só vem bug só tem bug não sei o que usa original que você vai ver que não é nada disso a você usa normalmente o sistema operacional agora tem muita gente aí que usa pirata não atualiza porque a pirataria diz a nota lisa que se não dá problema é para funcionar é pirata aí você não atualiza ainda reclama dos bugs se você não atualiza nada para corrigir não é complicado né então tá cada dia mais perfeito windows e vale a pena muito usar e aprender a usar beleza um abraço para vocês até o próximo vídeo aqui é um vídeo notícia notícia rápida um abraço e dá um like é um aí se gostou por favor dá um like não custa nada de graça um abraço e fui